Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, primeiramente, bom dia, entendeu? Como vocês viram aí meu título, hoje ele aqui vai aprontar comigo. Quer dizer, eu já tô provendo, né, que ele vai aprontar comigo. Mas a brincadeira, o desafio é o seguinte. Ele vai ficar 24 horas, ou seja, o dia inteiro de hoje, escolhendo as comidas que eu irei comer. É, tá na minha mão. Estou com medo, estou com medo. A gente acabou de acordar, vamos tomar café da manhã. E ele já vai escolher no café da manhã, gente. Não, hoje eu não vou, no café da manhã eu já não vou te complicar, não. Estou com medo, meu. Você acabou de acordar. Vamos lá, mostrar pra eles o que vem a gente vai pegar pra você comer. Já é hora de deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. Nem pentei meu cabelo, hein? Que que é isso? Que YouTube, galera. Enfim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E bora pro vídeo pra me ver como. Né? Sobrando. Gente, eu vou começar a zoar a Yasmin aqui, tá? Não se esqueça. Vou botar ela pra beber café. Ele tem que me amar. Tá, mas eu tenho que dar entretenimento pro povo. Amor, grava assim, amor. Gente, Trico se gravava lá comigo, ele grava assim. Grava assim. Deitado. É... Tem que dar entretenimento pro povo. Não adianta eu te colocar, vai viver todinho, que não vai ter graça. Claro que adianta, eu gosto. O pessoal vai me ver feliz. O pessoal gosta de ir sofrer também, então eu vou fazer um café pra você, que eu sei que você não gosta. É, vamos lá. Vamos entrar. Mostra pra eles aqui, amor. Vai, amor. Por que eu tenho que tomar com a doçante? Porque eu queimando. Bota uma soquinha. Que bom. Eu falei que a outra xícara não queima, porque é isolante. Olha como ele coloca. Gente, não, 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 não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu quero dez. Imagina que mano, meu filho. Não quero que você fique bebendo um café cheio de açúcar. Dez gotas, amor. Você vai beber café não, você vai beber chocolate. Era a intenção. É café, amor, é... docinho. Tá chateada por causa do café, Yasmin? Tô. Bebe o galinho. Depois que eu vou fazer meu pão. Não, Yasmin, tem que dar uma bochechada pra poder... Depois que eu fizer meu pão. O segredo do café é você beber antes de comer. Não. É pra dar aquele gostinho. Ó, o pão, o pão. Eu gosto com manteiga, queijo e presunto. Tu gosta assim também? Mas vai ser assim. Não, gente. Não. Faz o pão aí logo então, vai. Já tomou depois o café? Não, não. Não, você vai tomar junto com o pão. Vai, meu. Mas sai rolando, tá? Sai pro vento aí. Tá muito quente. Eu pedi pra ele fazer mais... A temperatura é menor, ele foi na maior. Tá bom, mas prepara o pão aí então, poxa. Por que não prepara? É porque o pão é teu. Eu, hein? O vídeo é meu namorado escolhendo o que eu vou comer, não o que eu vou... Que não faça pra mim. Gente, olha só. É um compor horrível aqui em casa. Entendeu? É meu pai, afinal, meu namorado. Gente, o barulho do fundo é do ventilador. É porque está impossível ficar... Enquanto ninguém me dá o ar-condicionado, eu vou ter que usar o ventilador. 50 graus, só pra cada hora que eu digo. É. Quanto tá a temperatura, vem? Mas aqui em casa não adianta muito o ar-condicionado. Tem essa escada aqui, ó. É aberto, olha. Então não adianta muita coisa. Tá com chocolate. Gente, cortei o pão do dado. Te avisei, amor. Não, não. Vai ser esse pão aí mesmo, Ismini. Ah, não. Vai ficar com chocolate. Ah, e daí? Tá bom, Ismini. Deixa aí do lado. Pega outro pão, vai. Pega o pão do teu namorado, então, vai. É esse aqui. Por isso que eu peguei essa vaia aqui. Esse aqui tava aqui, amor. Com chocolate. Ah, tá. Eu não tenho. Não, essa vaia não é pra cortar o pão, amor. Ah, mas vai dar pra cortar o pão. Aí, pra quem acha que o café da manhã aqui de casa sempre é de galo, olha aí, gente. Olha aí, todo dia tem aquelas panquecas. Café da manhã, raiz, com tapeué, com a parada toda ali. Não é nem tapeué. É... Plau... Plástico. É... É pla... Plaizútil. Exato. E isso aqui a gente ganhou uma promoção. Ah, não. Mas tem a um que a gente ganhou. Pessoal, esse aqui a gente comprou naquela loja Frandão. 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 Aquela boca. Eu não quero fazer propaganda do bagulho, pô. Eu posso comer uma loja Frandão, não. Põe logo, meu amigo. Para de enrolar. Bebe logo esse café. Você tem que comer pão. Caraca, você tem que comer uma pasta. Aí, se na primeira refeição ela tá enrolando tanto assim pra comer... Imagina o almoço. Imagina até o almoço. Porque é interesse daqui o almoço, tu vai escolher outra coisa. Ah, é? Opa. Pega manteiga pra mim. É a senha. Por favor. Claro não. Pô, tu deu mole, Drisco. Tu podia ter escolhido uma coisa que tem ali na geladeira que é pior do que qualquer outra coisa pra ela. O que? Suco de laranja. Tu não gosta não? O que? Mas ela adiava mais café, porque quando eu bebo café, ela não deixa ver a ela ficar no galho de café. Ela odeia suco de laranja. Vale. É porque eu passo por manteiga igual a minha cara. Meu Deus do céu, caraca. Essa gosta de manteiga, mano. Você tem que passar sua manteiga no meio? Meu Deus do céu, essa dá igual a de manteiga. Tem certeza que você gosta mais que manteiga. São dois tipos de queijo, eu vou escolher qual. Ah, não. É. Ah, não. Claro. Não, você falou queijo e presunto. Tu não falou queijo e prato, queijo e mussarela. Irritado. Tô irritada. Seria mais irritante se fosse meu pai escolhendo o que eu vou comer o dia inteiro. Meu pai do céu. Ele conhece, pai. Gente, suco de laranja pra mim é a pior coisa. Aí eu vou nos hotéis, nos hotéis, assim, né? Aí tem alguns que deixam eu falar assim. Ah, eu quero suco de melancia. Aí tem um hotel lá específico que a gente vai, que eles fazem na hora. Tem outro que a gente vai, que não fala na hora. Aí eu falo, gente, tem suco, tem sal, suco. Não, mas gente, de laranja, é como se todo mundo tomasse de laranja. Eu odeio laranja, gente. Eu sou tão laranja. Olha, vai dar o que a gente vai falar. Na verdade, o café é muito gostoso. Queima. Tem papila amostrativa, não? Tá tudo queimado. Preciso de tudo. Mas você vai tomar tudo. E é isso aí. É o vídeo. Gente, tá horrível. Isso é longe da minha boca. E café é muito bom. Gente, eu tô mal. Tem coisas que machucam. E tem coisas que não gosto ruim, que uma delas é o café. Tá com papinho de café. Pela primeira vez, minha linda. Vai, bebe esse restinho, amor. Espuma. Bebe tudo, você quer beber o restinho? Tem que beber, espuma. Fala, amor. Ah, não. Vi tudo. Tudo. Você quer beber a espuma. A espuma é a parte mais gostosa do café. Quer esfriar. Olha, gente, tô comendo meu pão. Tá gostoso o pão pelo menos, amor? Eu que escolhi. Mas eu que fiz. Mas eu escolhi os ingredientes. Não tá gostoso? Tá gostoso. E voltamos na próxima refeição, que o Draco vai ser bomzinho comigo, né, amor? É entre o almoço, né? Entre o café e o almoço, né, amor? Você vai ser bomzinho comigo, né? Claro que vou. Gente, acabou que eu fiquei tão cheia com o café da manhã, que eu não comi nada entre o café e o almoço. Mas o almoço já tá saindo, vou colocar a mesa aqui e vamos ver o que o Sr. Adriano vai me aprontar, entendeu? E o que eu vou ter que comer. Vou comer os meus prezentos. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Gente, tá muito calor, Deus é mais. Agora eu vou colocar a minha comidinha, né, amor? Você não. É, você vai colocar. Eu vou dizer o que você vai colocar. Ih, tô nem ouvindo nada que você tá falando. Tem uns carnes e ceboladas. Tô nem ouvindo nada que você tá falando mesmo. Essa carne e cebolada tá muito bonita. Pena que você não vai comer. Vai, mozinho, vamos colocar. Gente, olha, eu tô mal. Não tem coisa, te machucam. Posso pegar carne? Não. Como não, meu filho? Amor, você vai comer arroz, brócolis e alface. Ah, tá. Sem carne, sem uma proteína. Sem proteína. Tá bom. Eu deixo você colocar uma carnezinha pequenininha. Deixa eu ver. Eu vou escolher a carne que você vai colocar. Peraí, peraí. Aqui. Amor, você não alimenta, não. Eu sou mal. Sou mal. Sou mal. Vamos lá. Brócolis, aí pode colocar à vontade. Eu deixo. Ah, posso? Você gosta de brócolis? Eu te dou essa moral. Ah, tá sendo bonzinho. Eu sou bonzinho, porque eu te amo. Oh, que Deus. Assim, a questão de que eu falei que pode colocar brócolis à vontade é que você também tem que deixar brócolis pra nossa amiguinha amã. Arroz, pode botar. Nossa, qual é? Quanto? Pode colocar o quanto você quiser, meu amor. Deixa eu ver o tio. Eu te amo. Mas vai comer carne? Botei uma pedra assim pequenininha, porque ela chorou muito. Ah, eu não dava. Eu boto aqui, viu, uma coisa que ela adora? Feijão, bastante feijão. Ela adora. Você gosta, amor? Gosto. Então não vai comer. Bastante. Bicadeira. Alface, vai comer alface. Sei que você não gosta, mas você vai comer. Quanto mais saudável... Alface hoje? Alface hoje. Nem é americano. Não, alface realmente. O alface realmente ela não gosta. Vai comer alface. Não tem gosto de nada, tipo... Exatamente, saudável. Coisa saudável não tem gosto. Você tá dizendo que comida saudável não tem gosto? É isso que eu falei. Não, eu falei que é saudável. Pode não ter gosto, mas é saudável. Tá amassando no arroz, minha namorada. Gente, que nem o arroz é fugirinho. Agora feijãozinho, vida. Feijãozinho da minha gada. Esse feijão tá bonito. Nossa, tá com carne seca. Tia Simone arrasando, velho. Não esquece. Nossa, delicinha. Tia Simone arrasa na comida. Nós temos sogras que cozinham bem, amor. Eu nunca provei a comida da minha sogra. Vai provar. Amor, minha mãe vai fazer bacalhau. Na tia santa. Vai. É só isso? É alface. Ah, doza. Farofinha, não vi. Farofinha? Alface. Oi? Alface. Não ouvi, amor. Alface. Amor, não ouvi. Alface. Não pode chamar ela. Alface. Que ódio. Ela não escuta. Talvez ela escute a mana. Fala alface. Alface. A palavra minha sobrana é alface. 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 Vai, coisa mais linda. Alface. Alface. Pode pegar quando você quiser. Que saudável. Quer dizer, quando você quiser, não quer. Você não vai colocar. Só mais um pouquinho. Não, você falou quando quiser. Ah, tá bom. Tem farofa? Não sei. Você falou farofa? Mãe, tem farofa? Onde? Achei. Ui, você quer farofa? Tá, ela não vai comer. Vamos lá pra sala. Gente, meu namorado está comendo. Ele deixa eu colocar um pouquinho de farofa. Entendeu? Uma miserinha. Mas ele deixa eu colocar. Mas o meu pedaço de carne continua aqui. Minúsculo. Enquanto ele comeu dois. A mandinha. Como é que você já comeu? Tem um e tem outro? Peguei um só. Foi bom. Ah, a manda é fitness, né? E a salada eu vou ter que comer mesmo? Tá no prato tem que comer. Não pode comer só. Ai, ai. Voltamos daqui a pouco pra ver como vai ficar meu prato. Gente, se você falar que eu estava bebendo, ele deixou beber um copinho de coca. Já está na metade agora. Vai deixar, né, amor? Claro. Obrigada. É agradecida. Gente, então. Já almocei. Já passou um tempo do almoço. Estou com fome, entendeu? Drico, não quer me alimentar. O que eu faço? Você vai comer quando eu falo. Ah, quem é que você vai comer? Ah, mas eu quero comer, mozinha. Não, não. Eu não escolho quanto você vai comer. Eu escolho o que você vai comer. Quer comer agora? Quero. Arranja alguma coisa pra comer. Vai. Claro, vai comer, filha. Quê? Brincadeira. Mas vamos lá, vamos comer. Gente, a Yasmin, ela quer comer, né? Então eu vou escolher alguma coisa. Uma coisa pra ela comer. Eu vou ser bonzinho. Não sei se você gosta. Quer dizer, você gosta de dois, né? Eu vou escolher pavê pra você comer. Pode ser? Pavê? Pavê ou bolo de pote? Vai, pode escolher. Pavê e bolo de pote? Quero bolo. É porque eu sou desajeitada. Eu não consigo graçar. Ele é lindo, maravilhoso. Eu vou comer o bolo de pote. Ainda. Gente, então. Meu pai tá preparando um outro vídeo pro canal. Olha, que a gente vai gravar ali na mesa. Vai ser muito legal. Olha como é que tá. Tá uma bagunça aqui a salsa, gente. Coisa até com eco ali. E eu vou comer meu bolo de pote. Tô muito feliz, gente. É de ninho com Nutella. Eu tô querendo muito. E eu tô desde ontem falando que eu queria comer. Porque eu tava de TPM. E eu queria um doce. Só que não tinha. A gente comprou vários chocolates pra vídeo. Minha pele vai me matar por causa disso. Mas, enfim. Olha, gente. Bolo de pote. Olha, gente. Muito bom. Muito bom. Gente, távamos gravando TikTok, entendeu? Acabamos de gravar aquele vídeo. Gramos TikTok. Eu tô com a minha vontade de comer uma batatinha. Sabe? Uma batatinha. E eu quero só dever se ele vai deixar eu comer. O que ele vai me dar pra comer agora? Quero só ver. Gente, falei de batatinha. Mas a minha mãe tá fazendo hambúrguer. Olha, eu vou pegar o pão pra ver. Cadê o meu? Cadê o pão? Pega pra mim, pão. Mas você não vai comer alguma coisa, não, Muzica. Ai, pão? Quero pão. Hein, Muzica? Porque não tô te ouvindo, meu. Você não vai comer, Muzica. Eu não tô te ouvindo. Meu pão da mãe. Meu pão de hambúrguer. Que iludida. Por quê, Muzica? Porque o vídeo se chama 24 horas do meu namorado escolhendo o que eu vou comer. Deixa eu comer um pão. Você vai comer arroz de feijão, né? Arroz de feijão? É. Mas eu vou comer um morro. Deixa eu comer um burguinho. Arroz de feijão que tá saudável. Arroz de feijão. Vai te deixar sustentado. Eu posso comer um coquinha? Peraí, tô fazendo compro a gente com a minha sogra, tá? Deixa ela comer um hambúrguer no arroz de feijão, sem pão, Muzica. Faz sentido, faz sentido. Vai jantar. Vai olhar todo mundo, Loxão. Agora deixa eu comer um hambúrguer, né? Vai comer um hambúrguer. Gente, vocês me odeiam, não é possível? Você vai comer um hambúrguer com arroz de feijão, Muzica. Tô te dando essa moral ainda. Gente, eu volto comer comida assim. Isso porque a sogra foi o cara idosa com a filha dela e pediu pra eu deixar botar o hambúrguer na coquinha. Olha o cheirinho, olha o cheirinho. Vai que eu comer os feijos. Isso você vai comer, você só não vai comer um pouco. Vai que eu comer os feijos. Tá mal, todo mundo comendo hambúrguer. Arrozinho e feijão, pelo menos vai bem pra saúde, né, amor? Vem aqui. Falta a salada, eu acho. Vem aqui. Não, agora já colocou. Você não quer salada não, Muzica? Tá bom. Tá gostoso? Tá gostoso. Posso pegar o hamburguinho? Tem que ser mais saudável. Posso pegar o hamburguinho? Pode pegar. Enquanto isso, tá no seu prato. Enquanto isso, eu vou parar dando o BBB. Vocês saíram botando o bate-volta, eu vou ficar muito tenteada. Amado que eu já tô. Gil duvidou? Tá boladão com o rodouco, tadinho. Tá gostosinha, pelo menos. De nada. Obrigada. Gente, ficamos vendo o BBB ter um passo rapidinho, entendeu? Depois do meu jantar, que eu não pude comer o hambúrguer, eu falei que queria comer algum docinho. Você se alimentou tão bem, amor. Arrozinho e feijãozinha mesmo. Não, tô reclamando disso não, gente. Entendeu? Eu queria que teria que tá reclamando se eu não tivesse que comer. Mas eu confesso pra vocês, porque eu fiquei na vontade de o hambúrguer. Agora a gente falou em alguma coisa antes de dormir, né, Luiz? Não, é porque eu queria comer um doce antes de dormir, entendeu? Só isso que eu queria comer. Será que tu deu essa moral de dar um doce ou tu tá um salgado só de sair comendo? Como assim, amor? Então, vamos comer um mafinhozinha pra dormir? O que quiser. E aí? Não sei se tem. O Dico só fala, eu não sei se tem. Tem, amor, te gravou vídeo com a Finho. Mas cadê? Aquela... Aqui. Tem essa, tentadura. Tem essa aqui, ó. Gente, detalhe, eles só estavam vendo isso aqui porque ele quer comer também. Pode abrir, pode abrir. Gente, todo mundo já foi dormir. Hoje a gente não viu filme. Ontem a gente ficou com um filme muito ruim da Netflix, tipo, muito ruim. É italiano, o filme era muito parado. Não recomendo, não vejo, entendeu? Porque não vale a pena. Ah, mas eu não abriu que ele falou na... Água eu posso beber, né? Água? É. Pode, pode. Ai, gostei demais isso. Maravilhinho. Hum, eu não sei o que eu gosto. De caixão. Ah, vem. Vem. Não, não, não. Hum, eu fiquei com o meu... Desculpa, velha. Eu não sei o que eu vou comer no final. Eu não sei o que eu tô... Eu não sei o que eu tô... Eu não sei o que eu tô... É, eu também. E é assim Nesse espírito Hashtag meu rin não para Hashtag tá Hashtag meu rin não para Que eu Encerro o vídeo de hoje Se vocês gostaram desse 24 horas De meu namorado decidindo comer Deixa o like aqui embaixo no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Eu posso fazer a parte 2 Só que eu escolho a McDrink vai comer Pois é gente Vão ser a gente no Instagram Acabou de bater 1 milhão Acabei de bater 2 milhões Até o final do ano Até o final do ano Amo vocês e é isso Um beijo e tchau tchau